Bom, moleque, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, e mais uma vez aqui no nosso Modo Carreira, exatamente, está de volta e pode termos atingido aí 20 mil likes, então, valeu a todo mundo que clicou na mãozinha, deixou aqui esse like, valeu mesmo, rapaziada, e vamos que vamos pra mais, e aqui é só lembrando pra vocês, se vocês querem mais Modo Carreira, já clica aí no joinha, já regaça esse like, se tiver bastante like, eu vou continuar trazendo aqui pra vocês, beleza? Vamos continuar, então, aqui nas nossas transferências, nas nossas contratações, vou começar vendo, sabe aonde? Aonde vocês tinham me mandado pra caramba, lá no Instagram, Instagram. Rapaziada, foi na minha última foto e flodou pra caramba jogadores pra gente contratar, então, vou dar uma olhada aqui, ó, Mu, pro ataque e contrato Lacazette, quem comentou foi o Vitor Augusto 9, vamos lá, então, dar aquela buscada no Lacamito, a gente tá aqui com 171 milhões, ó. Outro que falaram pra mim é o Neymar, primeiro eu vou, então, pro menino Neymar, vamos tentar alguma coisa com ele, dificilmente o Barcelona vai vender, né, ainda mais que o cara querem 182 milhões. Muito insatisfeito o Icardi, rapaziada, quer sair ele, mas tá vendo, então, o Bacambu mais... hum, 100 milhões. Vamos lá atrás do Lacamito, Lacazette, ele que tá aqui no United, vamos tentar buscar, mandando... cadê? Bacambu mais... e agora, mano? 30 milhões mais Bacambu, acho que é um valor bom, hein? Lewandowski também tá falando aqui pra mim, o Lewa, quem mandou essa aqui foi, novamente, lá no Instagram, o Daniel Underline Ribeiro, ó. Já tá com 30 anos, over 89, tá bom demais, mano. Vamos fazer a mesma coisa, 30 milhões mais Bacambu, ó. Fabinho Underline Pintaço. É sério que esse é o seu sobnome, mano? Ele falou pra gente tentar contratar aqui o André Gomes. Caramba, velho. Ô, louco, mano, André Gomes, ele tá com 92,06 milhões o valor dele. Muito caro. Falaram aqui também pra mim sobre o Pise, do Benfica, português, já tô pesquisando. Traz o Higuaín e o Agüero pro ataque. Se eu não me engano, eu já tinha pesquisado o Kuna aqui, e dá pra gente tentar, e ele sim. Vamos lá atrás, então, do Kuna Agüero, Bacambu, mais... Vamos ver... Hum, deixa eu pensar, 20 milhões. A verdade é que eu quero o Dybala, né, mano? Mas o Dybala eu não posso ter. A não ser que eu negocie aqui o Icardi, aí eu... Talvez tenha uma chance, cara. 40 milhões mais o Bacambu. Vamos tentar pesquisar, vamos tentar jogar um valor aí pra ver quanto que eles vão querer. Bu, por que você tá pesquisando os jogadores? Porque a rapaziada falou pra mim que eu não devo contratar o Cristiano Ronaldo. Sim, eu fiz uma votação lá no Twitter e no Facebook, eu vou ver quanto que deu aqui. Mas, pelo que eu tava vendo, tava ganhando pra gente procurar outro jogador. Nossa, mano, tá muito apertado, mano. Pegar o Ronaldo tá 1.052 votos contra 967 pra não pegar o Ronaldo. Caramba! Pra meio armador, tão falando pra gente tentar pegar o Di Maria, o Di Magia, né? Já tá com 31 anos, olha, voltou pro Real Madrid. E, ah, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Desagüevo, não sei como se pronuncia o nome do jogador aqui, que vale 22 milhões mais 22. Mais, é isso aí, acho que é um bom valor, velho. Rapaziada, a gente tem a situação também do Borré, que eu fiz uma votação lá no meu Twitter e no Facebook. Mu, como que eu faço pra votar se eu quero que você venda ou não? Então, é só me seguir lá. Os links estão aqui na descrição, é só descer aqui e seguir, mano. Tá tudo aqui, mano. Segue lá, já estamos com quase 100 mil seguidores no Twitter. Deixa eu até ver aqui certinho. 93 mil e 200 seguidores, cara. Então, falta só mais um pouco. Vamos lá, 100 mil seguidores, a gente consegue. Enfim, vou esperar vocês votarem. Enquanto isso, vamos avançar a data. Os caras querem 40 milhões no Naruma. Muito dinheiro pra mim, hein? Eu posso deixar esse goleiro junto com vocês, ó. Vamos ver o que vocês acham. Bora, simular a partida aqui, então, contra o Kawasaki. Vamos ver se a gente consegue a vitória. Semifinais já, rapaziada. A gente tem que conseguir vencer, por favor. Vocês venceram o Chelsea. E 3x1, um Ginter se lesionou. Espero que não seja muito grave. Jogador contundido e 3 semanas, ok. Mais 4 milhões, isso é bom. Pise, os caras querem 29,500. Que ela no Gloo aceitou. Tá aí, rapaziada. Podemos já pegar o primeiro jogador por 35 milhões. Contra a proposta de 24,500. Eu não lembro quanto a gente tinha pedido, mas enfim. 24,500, será que é um bom valor? Deixa eu só ver quanto que eu tinha pedido por esse jogador aqui no episódio passado. Deixa eu abrir aqui. Acabei de ver aqui, a gente pediu 28,500. Eles mandaram 4 milhões a menos, então eu vou aceitar. Acho que é um valor justo aqui pelo Streetman. Então tá aí, mano. Aceito outra proposta. E vamos ver o que tá dando na votação pra gente vender ou não, borré. Vende, 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 vende. Falaram pra gente pedir 50 milhões. Ok, eu vou tentar então mandar uma proposta um pouco maior ainda. De... 60 milhões pelo garoto, mano. Mua, eu sou ousado, eu sou ousado. O que você tá fazendo, Mua? Eu não sei. O legal é que a gente vai pegar o Tchelanoglu, né? O Tchelanoglu é um baita meio armador. Só que a gente já enviou a proposta aqui para o DL ali, que é muito caro. E o Di Maria. Vamos mandar lá então novamente essas redes sociais pra ver se a gente deve contratar ou não o Hakan. Já no Di Maria que eu vou mandar 50 milhões, mais esse jogador aqui novamente. Vamos ver se dá certo. Mais um avançado na data e a final é contra a Nápoles. Nosso escritório está bombando, por quê? De bala os caras querem 150 milhões. Eles têm interesse de jogador que a gente ofereceu pra eles, mas... Eles querem muito mais dinheiro. Temos interesse de jogador também, o Agüero, mas não concordamos. Se a gente inventar pra 59, eles aceitam. Ok, vamos lá então conversar com o de balinha. Eles querem 150 milhões. Mano! Calma, 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 calma. Tá, vamos mandar uma proposta então de... 90 milhões mais o Hakan Bu, vamos ver. É muito dinheiro, né, cara? É muito dinheiro. Já no Agüero a gente tinha mandado 20 milhões, eles pedindo 59. Ah, se a gente aumentar então pra 38 e 500, vamos ver. 400, vai. O André Gomes, os caras não têm interesse de jogador que a gente pediu. E o Manchester também não tem interesse de jogador que a gente ofereceu. Não quero o Hakan Bu. Vou tentar mandar 50, mas o Hakan Bu só pra ver o que acontece, né? Opa, analisamos com cuidado o valor de 60 milhões pelo Rafael Santos Borré e decidiram seguir adiante. Mais dinheiro vindo e proposta aceita de 70 milhões pelo Cristiano Ronaldo que eu mandei. Tá aí, rapaziada. Vou até mandar 330 mil. Dois anos de contrato, quero que você fique dois anos aqui. Um ano é muito pouco, mano. E 5% bônus por gol. Vou acabar elogiando aqui a Atlético de Madrid. A partida é contra a Napoli. Vamos lá avançar e vamos tentar vencer pra ganhar mais dinheiro, né? Temos interesse de jogador, mas o valor financeiro não agradou, o Gonzalo e o Guaim. Os caras querem o Hakan Bu, hein? Vamos mandar, então, 34 milhões mais o Hakan Bu. Di Maria acabou de assinar um novo contrato com o clube, mas não é um jogador crucial para o time titular. Se você quiser o jogador, o valor de proposta deve ser entre 41 a 48. Então vamos mandar entre 41 e 48. Vamos lá, 42 milhões. Jogador vendido, mais 20 milhões aqui do Strutman. Vamos lá, uma proposta, então, de 46 milhões... Não, 45 pelo LAC, ó. Segundo gênero de futebol, entre 37 e 50 milhões e a gente pode convencer o time. Então tá aí. É, com o Neymar seria difícil disso, eu já sabia. Vamos tentar negociar, então, aqui o Icard, que vale 53, mais 90 milhões. Erickson não aceitou, os caras não têm interesse de jogador que a gente mandou, então vamos tentar mandar outro jogador aqui pra eles. O Jota, ele é ponta esquerda, 22 anos, o garoto evolui pra caramba, vale já 24, mais 50, vamos ver. Bora, 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 vamos tentar vencer mais dinheirinho na nossa conta se isso acontecer, mano. Vamos lá. Temos 4 a 3 os pênaltis, o Bacambu foi quem fez mais dinheiro e a gente foi campeão. Sensacional, boa, Atlético. O escritório tá bombando porque não temos interesse de jogador ósio. Já o City de novo recusou, falou que eles querem realmente aquele 59. Vamos dar 49, então. 10 milhões a menos, pode ser que eles aceitem, vamos ver. Jogador vendido, mais 54 milhões. O Milan não aceitou porque não tem interesse de jogador e o valor financeiro também não agradou. Eles não querem esse nosso goleiro aqui, então. Tentar mandar o Moyá, então, mais 25 e 500, mano. Meu Deus, mano. O Cristiano Ronaldo falou, eu não tenho nenhum interesse de jogar pelo seu clube. O histórico pesa muito. Eu não seria bem recebido pra torcida. É uma transferência que eu não posso cogitar. Obrigado pelo seu interesse, mas por favor, refaça a proposta e nós vamos pensar a respeito. Filho da mãe, mano. 390 mil por semana, 10%, 2 anos, fundamental no time, mano. Ó, bacana, sabe quantos milhões a gente tem na nossa conta? Vou mostrar pra vocês, calma aí. E 256 milhões. Agora a gente tem que ir atrás de jogadores pra comprar, né, meus amigos? Porque acabou aqui as opções, ó. Já pra votação do Meio Amador falaram, espera por outro, não contrata o Hakan. Então tá, vamos esperar pra pegar outro Meio Amador melhor aí. E vamos ver quais opções estão falando aqui pra mim no Twitter. Traz o Eriksen, mupoto. O Eriksen tá muito chato de tentar pegar ele, rapaziada. Os caras falando que a gente tem o Oliver Torres aqui no banco, a gente só precisa pegar outro jogador. Oliver Torres, ele não tá aqui como o Meio Amador na função original dele, mas os caras falaram que ele pega bem nessa posição. Então, por enquanto, acho que eu vou deixar ele aqui e não vou gastar dinheiro com o Meio Amador. Vamos só focar no ataque pra ter o melhor ataque do mundo, né? Sendo que a gente já tem um ataque muito forte, cara. Meu Deus do céu. E um goleiro, né? Com certeza, um goleiro melhor. Vamos dar mais uma avançada aqui. Real Madrid contrata o Marshall por R$ 79,500. Proposta não aceita pelo Drechler. Não temos interesse de jogador. Mano, ninguém quer o jogador que eu tô oferecendo. Quem que eu posso negociar aqui então, tá ligado? Enfim, Di Maria aceitou. A gente já pode mandar aqui proposta de contrato pra ele. Ele tá pra compor o Elinco lá no Real, mano. Então ele vem, certeza. Dois anos e fundamental no time. Mas já que a galera falou que a gente não tá precisando de um Meio Amador, cara... Eu não sei o que eu faço, não. Vamos dar R$ 45 milhões mais o Bacambô aqui pelo Higuaín. Vamos ver o que a Juve vai falar pra gente. E falaram se a gente aumentar aqui pra... Mano, R$ 150 mil é muito. R$ 120 milhões mais o Bacambô, velho. É isso que eu posso oferecer. Agora, na lateral esquerda também eu vou correr atrás aqui. Vou perguntar pra vocês. Beleza, já pra nossa lateral esquerda. Tão falando aqui de alguns jogadores como o Kurzawa. Kurzawa. Tá aqui, over 85, 26 anos. Vamos lá, mandaram uma proposta então pra ele. A gente pode tentar negociar também aqui o Felipe Luiz, né? R$ 10 milhões mais... R$ 23 milhões. É um valor bacana, eu acho. Luke Shaw também é uma outra opção pra gente. Ó, over 87 já. Só que o valor dele também é bem mais carinho, né? Entre R$ 29 e R$ 39 milhões. Vamos mandar então R$ 30 milhões mais aqui o Felipe Luiz. A Alexana também pode ter outra opção pra gente. Vamos ver o valor que eles estão pedindo. Ok, até R$ 30 milhões. Então vamos mandar R$ 20 milhões mais Felipe Luiz. Acho que por hora tão bom essas opções que a gente já pesquisou. Vamos esperar pra ver avançando sempre a nossa querida data. E já temos a final contra ali o Real Madrid, rapaziada. Proposta aceita. La Camila, tu pode vir pra gente. Ok, R$ 375 mil que ele quer. Two years of contract and fundamental no time. Ah, é isso aí, mano. Ó, os caras têm interesse aqui. Peraí, 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 peraí. O Barcelona tem interesse no Icardi, mas eles querem R$ 159 milhões a mais ainda. Vamos mandar aqui R$ 120, então. Mesmo tanto que eu mandei no Dybala. Aí que fica a questão, tá ligado? Dybala ou Neymar, velho? Qual dos dois pegar? Caso aconteça isso, né? Proposta aceita de 25. Olha aí, beleza. R$ 40 mil salário, 4 anos e fundamental no time aqui o Donnarumma, mano. Baita goleirão. Proposta não aceita pelo Eriksen. Não temos interesse de jogador e o valor financeiro também não nos agradou. Vamos dar, então, R$ 68 milhões pra ele aqui. Recusou de novo, velho. Eu não tenho nenhuma intenção de jogar no seu time. R$ 410 mil, dois anos e fundamental no time. Bora, 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 bora ver o que vai chegando aqui pra gente. Vamos lá, escritório bombando. Proposta não aceita pelo Luke Shaw. Temos interesse de jogador, mas não concordamos com o valor. Aumente pra R$ 70 e... Os caras querem, mano, muito dinheiro, mano. R$ 50 milhões mais o Felipe Luiz. O cara tem interesse, mas quer R$ 55 também aqui pelo Kurzawa. R$ 43, velho. Di Maria aceitou, rapaziada. A gente já pode pegar ele aqui. Juventus aceitou também pelo Iguaim. Baer aceitou pelo Dibala. R$ 120 milhões mais o Bacambu. Cara, é pra gente ficar pobre, cara. Meu Deus, R$ 60 milhões mais o Bacambu também pelo Lewandowski. Eita, 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 eita. E agora a gente... Mano, o que a gente vai fazer, velho? R$ 380 mil por semana, 3 anos fundamental no time. Vou mandar R$ 5 mil a mais só pra fazer aquele agrado pra ele, tá ligado? Ah, não é muito dinheiro, velho. Mas é o Dibala, tá ligado? É o Dibala, cara. Temos também a Iguaim aqui que aceitou pelo Bacambu também. Mas eu acho o seguinte, rapaziada. Se eu pegar e já tirar o Bacambu, ficar com o Ikari Dibala no ataque... Meu pai amado. Eu posso tentar negociar o Ikari pelo Neymar também. Vou pagar mais R$ 100 milhões. Mas aí ficaria em Mare Dibala no ataque. Torres no meio, Carrasco, Coque e Saúl. Meu pai do céu. Que time apelão, velho. Vamos ver o que vai acontecer, mano. Mais uma avançada. Já o Alexandro, eles não têm inter-jogador, que ali, no caso, o Felipe Luiz. E o valor financeiro também não agradou. Vamos dar uma proposta de R$ 40 milhões mais o Felipe Luiz, só pra ver. Opa, opa, opa. Manchester City também aceitou. Caramba, velho. R$ 380 mil, vou mandar também pra fazer aquele agradinho. Dois anos falando que estão no time. Cara, Agüero. Agüero e Ikari no ataque. Ou a gente pode fazer Agüero e Neymar no ataque. Hum, vocês que sabem, cara. Porque se eu não contratar o Dibala, aí vai dar pra contratar o Neymar, tá ligado? Puxa. Fica a questão que vocês querem, cara. Vocês querem Icardi e Dibala no ataque? Ou Agüero e Neymar no ataque? Só vamos ver se o Neymar vai aceitar. Aí, mano, fechou, velho. Proposta de contrato aceito. Uh, rapaz! R$ 120 milhões. Mas olha esse salário do Neymar. Aí complica tudo, mano. Definiu os valores de R$ 103 milhões pelo Eriksen. Fica fora de cogitação. Não tem como não. Recusou de novo o Cristiano Ronaldo, mano. O Cristiano Ronaldo já era pra mim. Na moral, não tem como não, velho. Rapaziada, vai dependendo de vocês. Eu vou deixar o link pra vocês votarem aqui na descrição. Qual vocês acham que é melhor, velho? Contratar o Neymar ou Dibala? E qual a melhor dupla de ataque? Mano do céu, ó. Eu já disse pra vocês. Se a gente vender o Icardi, vão pegar o menino Neymar que tá voando. Tá voando, velho. Mas aí vai ficar Neymar e Bacambu no ataque, certo? Certo. Agora, caso a gente troque o Bacambu pela Agüero e Guaim, que eu ainda não sei qual que vocês vão colocar. Até tem o Lewandowski também, mas eu acho que eu preferi ir pro Agüero, velho. A gente pode colocar Agüero e Neymar. Não, não sei se vai dar. Mas, enfim. Neymar ou Dibala? Qual dos dois a gente deve investir, rapaziada? Enfim, 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 enfim. Eu vou encerrar o episódio por aqui. Não esqueçam de votar. Se vocês curtiram mais essas contratações, não esqueçam de se inscrever no canal, porque eu vou me deixando por aqui e eu volto depois, rapaziada. Então é isso. Um grande abraço, Mu. Falou até mais e... Fui! Fui!